Falando nisso, Cacá, os nossos queridos espiões falaram que tem uma lanterna do fim que nos ajuda a revelar minérios perto da gente, que eu acho que eu até consigo fazer aqui, Cacá. Deixa eu ver, faz aí e me manda aí que eu quero ver, que é isso. E aí, família? Beleza? Aqui quem fala é o Baixa Memória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de espiões versus espiões. Mas, juntamente com ele, o cara mais bonito de todos, o cara que tem cabelo grande, ele, ele, o Bobby! Aqui você tá... Ai! E aí, e aí ele tem um, Iago. Para que essa arma é boa, hein, Iago? Para! Ah, essa aqui, ei, ei, ó! Essa daqui, ó, mata geral! E, família, estamos aqui, ó, ó, eu já vou falar pra vocês, já deve ter olhado o vídeo e falado Caraca, o Cauê tá com a armadura do Wigther! E sim, família, conseguimos fazer a armadura do Wigther, caso você não tenha visto o último vídeo, foi incrível, cara. É, sério, foi, foi, foi top o último vídeo. Só que o último vídeo também foi no canal do Iago, lá a gente conseguiu fazer essa armadura top do top, então, que vocês estão vendo aqui, é lá do episódio do Iago. E aí, quando a gente entrou aqui, Família Craft, a gente descobriu que os mini espiões, eles fizeram uma barreira! Eu acho que isso aqui é force field, né? Seria um campo de força. É um campo de força, mano, eles tentaram nos prender ou então nos impedir de entrar, mano. É, não, então, Família, o que que acontece? Vocês já sabem que os mini espiões, eles são mini espiões mesmo, né? Porque... Ah, eles vão prender eles, vamos prender eles! E aí, eles esquecem que a gente se tá na transporte. Aqui nós somos espiões de verdade, né? É, é, entendeu? Então, assim, tudo bem que agora eu tô me transportando pra caramba, deixa eu... Pera aí, tá. Aí, pronto, pronto, aí. Tá vendo? Eles acham que é inteligente, gente. Ai, coitado, ai, tá bom, olha. Ai, que bonitinho, gente. Eles foram lá, colocaram force field, ó. E eu acho que se eu quebrar aqui, eu acho que eu tiro o campo de força. Pera aí, deixa eu tentar aqui, ô Iago. Quebra obsidian, quebra obsidian. Será que se eu quebrar obsidian, eu já tiro o campo de força deles? E se eu quebrar daqui, ó, por aqui, ó? Não, 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 quebra, quebra. Prenou. Opa! É, o force field não foi embora. Será que eu tenho que quebrar outra aqui também? Cara, eu tô com... Ah, é por isso que eu tô demorando três horas. Eu tô com fadiga. Família, eu não tô entendendo isso que tá acontecendo aqui. Toda hora a gente tá com fadiga dois e com vontade de comer. Eu acho que aconteceu alguma coisa na nossa base. A gente tem que descobrir. Se vocês da agência BMI souberem de alguma coisa, botem aí embaixo. Igual esses maninhos que estão aparecendo aí na tela. Faz igual esses maninhos aí, ó, que tá aparecendo. E manda pra gente o que tá acontecendo com a BMI. A maior empresa de espionagem do mundo. Agora eu entendi a dificuldade nossa, que não é nem tirar o campo de força, é quebrar o obsidian. É quebrar o obsidian, cara. Não é possível, mano. É, Família Craft, não deu pra tirar o force field, eu acho que não era obsidian não. Pera aí, Cacá, sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Para, para. Acabou a bala, peraí. Só um momento, só um momento, só um momento. Já que você demorou, eu tentei. Nossa, mas pra eu falar. Eu gostei do campo de força aqui, que é uma proteção contra eles, na verdade. Eles não vêm aqui a tira. Mas, verdade, se eles virem atacar a gente, Cacá. E eles botaram aqui também, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas, tudo bem, Família Craft. Depois a gente resolve isso daí que eles fizeram. Continuando a nossa aventura. Para caso você não tenha visto os últimos episódios, a gente tá em busca do óculos. Do quê? Do quê? Do quê? Óculos do like, papai. Quando eu boto o óculos do like, você já sabe, você tem que deixar. É obrigatório. 30 mil gostei nesse vídeo. É o nosso objetivo, o BMI. Confio em vocês, tá? Beleza, então continuando o que eu tava dizendo. Vocês sabem que nos últimos episódios, nosso querido Bob, o nosso mentor, o nosso chefe. Ele deu a nossa missão, que era conseguir todas as armaduras do mod aqui, MoreCraft. Na verdade, é todas as armaduras que a gente conhece. E aí, a gente tá quase terminando. Na verdade, a gente, a última armadura que a gente conseguiu foi essa do Witherbone. Que era uma das mais difíceis de todas. E a gente conseguiu. Por isso que eu até tô usando ela aqui, ó. Pra vocês verem, mó bonitinha. Nesse episódio, eu vou tentar conseguir as outras. As outras que eu vou precisar, é... Deixa eu ver aqui, ó. A verde a gente já fez, que é a da Slime Ball. A gente já fez. Agora a gente precisa fazer a flash, que é bem simples. Eu acho que... Iago, você tem aquele negócio lá de zumbi que eu tenho? Ai, meu Deus. Aí, ó. Zumbi? Ah, carne podre? Eu acho que tem no... Peraí, tem no baú. Ah, tem aqui, ó. 27. Já dá pra fazer. Nossa, aqui vai ser simples, família. Carne podre. Nossa, mas essa armadura vai perder, Cacá. É, então. Essa armadura nem vou querer usar, né? Essa daqui é só mesmo... Nossa, tá quase acabando. Ainda bem que vai sobrar. Aí, ó. Família, eu vou colocá-la desse lado. Depois a gente pode até aumentar aqui as áreas das armaduras, ó. Pronto. Mais uma armadura já está aqui. Olha, e ficou bem bonita. Agora a gente tem que fazer a de string, que é a de teia de aranha. Ixi, será que tem teia de aranha? Eu acho que a gente não tem. Na verdade, eu vou matei umas. Tem, tem. Nossa, o que mais a gente tem? O pet de aranha da string, Cacá. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, boa, boa. Tem que fazer isso, ó. Pronto. Tem que ser quantas strings pra poder... Ó, deixa eu contar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 strings. Nossa. Ah, não. Faltou uma pra fazer o peitoral. Mas eu já fiz a capacete, ó. Família Craft, ó. Ah, é da hora essa daqui, hein, família? Olha. Ei, ficou legal, hein, Família Craft. Então, Iago, a gente vai ter que ir atrás mais de aranha, hein. Cadê o seu pet de aranha? Ela dá string. Cadê? Putz, eu não sei onde tá. Vê se tá aí. Eu não sei se eu peguei. Aqui, Cacá, no baú, você tá cego, mano. Cadê? Eu não vi... Mano, é porque esses negócios é tudo igual, velho. Eu me perco, ó. Tá, como é que eu faço agora? Então, ela dá... Ela dá teia depois de um tempo. Como assim, depois de um tempo? Vou ter que esperar ela, tipo... Tipo galinha chocar. Aliás, dá um... Ah, não. Você tá brincando que eu tenho que ficar esperando. Eu vou ter que ir atrás das aranhas lá. É, o bom que eu vou andando pelas paredes aqui, ó. Não, faz o seguinte. Faz uma lista de itens que vamos precisar, Cacá. O que a gente vai precisar? Vai precisar de mais aranha, né? Então, beleza. A gente vai precisar de obsidian também pra fazer essa daqui. Precisar mais de aranha. Por enquanto é só. Vamos atrás dos dois que já vai dar, ó. Vou voltar lá pra casa, ó. Então, isso é tudo, velho. Eu vou fazer bucket aqui, beleza? Opa! Cheguei! Nossa, sério. Esse é o melhor item que existe. House pet. É o melhor. Já volto com. Bom demais. Olha... Ó, não. A armadura de obsidian é bonita, hein? Nossa, eu nem sei se vai dar. Nossa, eu acho que vai dar certinho. Ainda vai sobrar. Sobrou três. Caraca! Olha, não. Quase por pouco, hein, cara. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha a armadura de obsidian, papai. A armadura é uma das mais... Ah, não. Tá brincando, Iago. A gente já tinha feito uma de obsidian. Eu achei isso mesmo. Vocês podiam ter falado pra mim nos comentários, hein, família Craft. Mas tudo certo. Tá bom, tá bom. Ô, Iago, você conseguiu pegar as string lá? Tá na mão, papai. Porque o Iago ficou responsável por pegar as string e eu pegar... Ah, chegou só 24. É, o que tem? Tá brincando comigo, né, Iago? Ai, Deus do céu. Precisa demais? Vou trocar de parceiro. Não, mas tudo bem. Fiz 11 já. Ah, não. Vai dar pra fazer o peitoral agora, ó. Tá saindo o peitoral do monstro. Aí, ó. Pronto, ó. Peitoralzinho. Olha como é que tá ficando aqui, mano. Tá ficando bonito. Tá ficando bonitaço. Vamos agora. Deixa eu ver, ó. Então a gente vai fazer essa. Já fez. Já fizemos essa. Já fizemos a de bone. Falta de esmeralda também. Nossa, de esmeralda. Eu tenho certeza que a gente não tem esmeralda. E depois... Ah, Ruby também. Ah, Blaze tem? Deixa eu ver se tem Blaze. É, então não. A gente precisa pegar Blaze também. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos se dividir, ó. Ô, Iago, eu vou atrás de Blaze. E você vai atrás de linha. E depois, se você conseguir pegar o máximo de linha, você vai atrás de esmeralda. Beleza? Falando nisso, Cacá. Oi. Os nossos queridos espiões falaram que tem uma lanterna do fim que nos ajuda a revelar minérios perto da gente. Eu acho que eu até consigo fazer aqui, Cacá. Deixa eu ver. Faz aí e me manda aí que eu quero ver. O que é isso? Aí. Opa! Deixa eu ver. Cara, ela mostra. E aqui vai ter minério aqui embaixo? Tem sim. Pode ir. Pode ir. É, mas o problema é que eu queria quebrar a nossa casa, entendeu? Pera aí, eu vou pegar aqui um aqui, ó. Vou quebrar aqui, ó. Desse de baixo. O que que tá mais fácil? Deixa eu ver. Ah, é verdade, ó. Tem um minério. Cara, que legal, Família Aircraft, ó. Obrigado, BMI, por ter me ajudado. Então, Iago, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te deixar com essa lanterna agora, que eu vou lá pegar Blaze. E aí você pega, ó. Você precisa pegar esmeralda e rubi, tá bom? Ok. Então deixa eu ir lá pro Nether. Pra ir pro Nether bem simples. Galera, ó. Aqui, ó. Já tô no Nether. Agora, se eu não me engano, é pra cá aqui, ó. Que a gente encontrou o Eater. Encontrei aqui um lugar muito legal, que tá cheio de Blaze. E agora, rapaz? Só... Eita. Não, é mais fácil usar a espasa aqui, que aí pelo menos eu chego... Nossa! Xablau. Ai, eu morri. Ah! Depois de bilhões de anos, voltamos. Ah, nossa. É por isso que eu morri, porque aqui tá tudo difícil. Oi. Tá, eu preciso de bastante, tá? Nossa, peguei só três agora. Tá, eu tenho que ficar esperando eles nascer e vou ter que ficar pegando mais... Ô, Iago, você tá conseguindo pegar esmeralda, rubi aí? Eu tô com 26 rubis já. Ó, caraca. Ó, o bicho aqui, ó. Ai, meu Deus. Toma! Cadê, cadê? Morri! Ô, louco. Morri! Morri! Vem, papai. Morri! Ô, louco, família. Ó, tamo com oito já. Falta mais uns 20. Acho que é 24, né, pra ter toda a armadura. Acho que tem aqui, ó. Morri! Levei outro aqui. Nossa! Será que vai durpar mais cabeça? Mesmo que eu não preciso mais, mas é bom. Morri! Toma. Morri! Toma. Nossa, esse daqui demora demais. Ó, tem mais Blaze ali. Nossa, mas eu vou deixar aqui. Eu vou ficar usando os Blaze aqui, ó. Porque senão eu vou ficar indo... Acabou minha bala! Peraí, peraí. Ai! Meu Deus! Ai, eu vou morrer. Morri! Eu vou morrer. Não! Família Krab, te dão! Apareceu. Opa! Cheguei, Iaguinho! Mas já? Peraí que eu tô acabando aqui. Nossa, depois de mó cota lá. Até que não demorou muito, porque vai nascer no rabo. Mas deu uma demorada. Tá, peraí, Iago. Eu já vou ver o que você pegou aí. Só deixa eu terminar aqui a armadura. Já mandei. Primeiro, deixa eu botar aqui, ó. Essa daqui pra cá. Vou guardar primeiro, porque essa daqui ainda não ficou pronta. Aí essa daqui vai ser agora, ó. Pronto, agora eu quero ver essa daqui que a gente fez agora. Caraca! Olha essa daqui de Blaze, Família Krab. Que legal! Olha, tem umas coisinhas na mãozinha. Que maneiro. Bonita, bonita. Gostei. Cara, bem bonita essa daqui. Eu não sabia que ia ser tão bonita assim. Tá. Então agora eu vou colocar pra cá, né? Eu tenho que colocar aqui, aqui. Meu inventário, como sempre, tá cheio, né? Não tem como, né? Ih, Iagão! Você trouxe... Oi, Esmeralda ou Rubi? Eu trouxe os dois, cara. Caraca, você pegou 27. Ô, Minera. Caraca! Mas você pegou também outros minérios, vai? Porque, mano, você deve ter pegado o mundo. Só Rubi. Ah, beleza. Eu te mandei o Rubi aí também, ó. Ah, o Rubi tá na minha mão. Nossa! Você me deu... Mano, você pegou tudo. Nossa, Iago. Aí, aí, aí você... Aí, aí eu respeitei agora, Família. Olha aqui! Ah, moleque, mano! Olha essa Família Krab. Ó, essa daí combinou com você, hein? Nossa, essa daqui ficou linda, velho. Sério, é muito bonita essa. Nossa, vai ficar lindo do lado da outra. Olha como ficou... Nossa, ela é parecida com a da Slime, ó. Então, beleza. Agora eu vou fazer de Rubi. Rubi, 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 Rubi. E, Família, vocês estão curtindo da... Nossa, não. Ô, louco, não fez. O quê? Não fez a de Rubi. Tá, o meu não deu aqui, ô, Iago, pra fazer. É verdade, aqui não foi também, não. Será que é outro Rubi? Ah, é verdade. Não é isso, ó. Ele tem até um outro nome. Como, mano? Como é possível? Como é, né? Não, e vai faltar, ó, ó, vou te falar. Tá faltando agora só pegar de teia. E vai faltar o de Bonilord. E a última, que é a mais top de todas, que é a do Ender Dragon. Tá, então vamos focar o seguinte, Iago. Vamos focar, então, em você pegar esse novo Rubi e eu ficar pegando String aqui, tá bom? Fechadíssimo. Opa, cheguei. E, família, eu tive que cortar eu matando a Zaremba, porque senão o vídeo ia ficar 3 horas. E o banco até eu upei mais de nível, velho. Já tô com o nível 26 já. Eu tava com o nível, acho que 24 da hora que eu comecei. Viu! Aê, esse daqui é o verdadeiro ou é o falso? Nossa, você não sabe a de cara. São exatamente iguais, mano. Não, então é esse mesmo. Agora, porque apareceu até uma missão aqui de eu conseguir, mas beleza. Vamos fazer aqui, ó. O primeiro de Rubi, só precisa pegar aqui o Rubi, o Rubi, o Rubi, o Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. A BMI é a melhor agência do mundo. Ih, cara. Não, sério que vai dar... Nossa, vai dar certinho quase, velho. Beleza, Iagão, Iagão. Olha como ficou de Rubi, família Kraft. Você tirou o Power Rangers. Nossa, cada um Zao, ó. Tem a verde, tem a vermelha, tem a amarela. Família Kraft. Eu ia falar, cara, quantas amaduras a gente fez hoje? Sério, a gente fez muitas amaduras. Cara, beleza. Eu vou tirar aqui ela aqui, ó. E vamos colocar a cereja Rubi. Cara, é verdade, parecendo a cereja gigante. Né, mano? Bota aqui. E beleza, ó. E agora, família Kraft, só olhando. Falta essa daqui de Spider, né? Que é a do Homem-Aranha. Deixa eu ver, eu tenho que pegar mais... Nossa, velho, tomara que vai dar. Pera aí, o que falta fazer? A calça e a botinha. Tá, nossa, a calça é o que gasta mais. Nossa, vai sobrar duas. Aí, tomara que dê. Nossa, será que vai dar no limite? Pronto, família, deu certo, acabamos. Ai, meu Deus. Caramba, já coloquei até uns estande aqui, ó. Boa, obrigado, papai. Aqui, ó, vou botar aqui, ó. Essa agora é do Homem-Aranha. Mas podia dar pra... Ó, deixa eu apertar Shift aqui, ó. Deitadinha, ó, deitadinha. Olha só, parece a armadura de neve. Não, e dá pra se camuflar, família. Caraca, ei, ei. Próximo vídeo a gente vai fazer isso, hein, Família Kraft. Deixa eu botar ela aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Ó, pessoal, então a gente já fez a de Slime. Já fizemos a dessa daqui de Carne Podre. Já fizemos a de... É... De... 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 Aranha. Já fizemos de Obsidian. Já fizemos a de Bone, que é de Osso. Também já tem a de Wither Pony também, que é do Osso do Wither. A gente já tem de Esmeralda. Já temos de Ruby. E de Blaze também. E essa daqui que é Ender, infelizmente, não dá pra fazer. Eu tentei procurar aqui, mas pelo menos não dá pra fazer essa... Não dá, não dá, infelizmente. Vai faltar agora a Bone Lord, que é muito top. E também a última, que é a do Ender Dragon, beleza? Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar pra isso pro próximo episódio. Se você tá curtindo a série, como sempre, deixa o gostei. E clica num vídeo que tá aparecendo aí na tela. Tá aparecendo, é sério. Clica, mas clica, mas clica mesmo. Eu duvido de você clicar agora. Duvido. Tá, você não clicou, né? Por isso que você tá ouvindo agora. Então você não clicou. Você mentiu pra mim, cara. É o quê? Você mentiu. Mas é isso. Fiquem com Deus. Jesus te ama. E um grande abraço do Baixa Memória. Falou! Falou!